Boas Maltinhas, daqui com vocês é Ruben Kappa e sejam muito bem vindos a mais um Episódio de Bully. Bem, no último Episódio a gente tentou fazer uns missões mas já não sei quais foram. Ah já sei o que foi, foi quando tivemos a fazer a festa de Natal e tivemos a tirar fotografias ao Pai Natal bêbado. Tem uma missão aqui em baixo. Oh, oi! Johnny Ciumento? Johnny Ciumento. Pai Natal bêbado. Pai Natal bêbado. O que você está falando? Eu acho que você tem. Você tem ela? O que você está fazendo? Lola, aquela desina! Que desina... Que desina. Que desina. Não, cara. Ela está me culpando, cara. Eu sei que ela é. A desina. Ela está me culpando. Eu? Eu, de morrer? Eu sei que isso vai vir. O que você está falando? Ela está com o velho filho Gord. Eu sei que ela é. Como você sabe? Você vai ver comigo? Eu não consigo tomar o suspense. Mas conhece-me no underpass, perto do Coventry, hoje em dia. Nós recebemos evidências. Traga uma câmera, e então vamos ter isso. Uma vez por todas. Sim, porque o Darby disse que era uma boa ideia. Como você... Você sabe... Calma. Você está no lado errado. Você parece muito ruim. Obrigado. Você é tão ruim. Você foi para a escola do B-Ball? 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 Para mim? Oh, assim... Como? A escola do B-Ball? A escola do B-Ball. A escola do B.Ball. A escola do B.Ball. A escola do B.Ball. A escola do B.Ball. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 Sim. Eu não acabo com você. Eu vou para a Lola. Isso é verdade. Ei, esqueça de jogar. Deixa eu ver a Losa e olhar para isso. Oh, caraca. Você quer que você esteja? Estou destruindo o que você quiser. Você acha que você pode me desafiar? Caraca. Você é um garoto bom, sabe? Aqui é o dinheiro. É verdade. Aqui é o dinheiro. Vá ver você em volta. É claro, Johnny. Sim. Eu estou terminando. Eu estou terminando. Estou disponível. Estou disponível? Você pode me ajudar com algo? Estou disponível. Estou disponível. Mas é... Eu devia estar a dormir. Não. Vamos dormir. Isso vai fazer mais uma missão. Não, não. Não. Você é um idiota. Não há jeito de isso ser verdade. Você nunca jogou grato com Kremlin? Não. Não. Jimmy, pode me ajudar? Não. Ui, são os dois. Não. Eu só consigo andar. Não. 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 Isso é melhor. At-e-se, girls. Escute. Boss, os monstros gássaros estão fazendo a vida muito difícil para Gord. Isso é porque Gord estava mostrando um dos seus filhos de bom tempo. Um líder que você trouxe. O pai diz que a liderança é sobre procurar os que você lidera. Ele me ensinou isso logo antes de que ele levou todos. Então, o que você quer me fazer? Sendem eles uma mensagem? All over their dirty little slum. Por que eu deveria? Porque você é o boss. Eu sou o boss, e eu vou enviar a mensagem. Descubra a bota e eu vou fazer a sua vida. Não faça isso! 2! Por que é que isto está sempre abaixo? Não percebo. Por que é que isto está sempre abaixo? Não percebo. Ficar na bicicleta? Eu não sei. Isto está aí por caralho. Cada vez que eu cargo no TV isto vai para baixo. Eu não posso dizer a mamãe sobre isso. Ela estaria tão louca. É tão louca. Como você está, amigo? Como você está, amigo? Como você está, amigo? Escute, Junkshon. Você melhor vai me pegar. Depois, amigo. Vamos lá, amigo. Ei, amigo. Não! Eu vou pedir para você para o caralho? Você melhor vai sair daqui antes de você se machucar. Você não sabe que ele não me apoiou. Como você gostou de ir para o seu casa e começar a pagar por caralho? Isso é só que eu não me apoiou. Isso foi velha roupa quando eu estava na escola, frosh. O que você está fazendo lá, Sr. Tom Sawyer? Eu também gostei do café. Por que você precisa ir para o carro para ser a primeira vez? O que eu posso fazer depois? Por favor, John? Eu vou pegar você. 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 Eu não posso pegar você. Você não pode me dar uma vez. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Você não pode me dar algo. Não! Você está do conhecimento. Então ta contra o senhor. Já está do conhecimento. Você não disse, menino? Eu fui pra minha. Eu não vou pegar você. Você acha que essa coisa vai te fazer gostosa? Porque é só não. Não sei o que é que aconteceu. Vamos para a aula. Vamos lá para a aula. Eu nem estou a resistir. Esta manhã, eu acabei de acordar. Eu vou pôr uma hora. Eu tenho que ir embora. Vamos para a arte. Eu vou pôr uma hora. Eu gostaria que você conhece as emoções que você percebeu e tentá-los para a aula. Eu vou pôr uma hora. Aral? 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 Ah! Mas fica por aqui, maguinhos. Mas deixa aquelas últimas duas missões para a próxima. Eu vou te ensinar ou algo assim. Se você quiser, eu vou te ensinar. Você pode esperar muito tempo. Bem, se calabamos, vamos acabar de uma maneira muito especial. Provavelmente não tenho chance, mas eu realmente gosto. O que é isso? Isso é para você. Dê-lhe suas orações. Você é incrível. Eu espero que o Dr. Crabbel não tenha certeza que você me esqueça. Eu não posso esperar para graduar, então eu posso... Ok. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não.